Você pediu pra eu ter respeito com a sua família. Eu vou falar daí e depois você fala, tá? Pode ser assim. Senão não tem diálogo, senão é discussão querendo falar mais alto que o outro. Mas uma coisa que eu não gostei que você falou ali, e depois você vai ter o direito de falar o que você não gostou que eu falei, mas você falou um negócio que acaba... que acabou me ofendendo. Você falou assim, tenha respeito com a minha família. Sim. Deixa eu falar. Eu, em nenhuma... nós dois, eu tenho 38, você tem 20? Seis. Você tem 26. Nós dois somos bem grandinhos, nós dois assinamos vários contratos, nós dois sabemos que somos totalmente responsáveis pelo que fazemos aqui dentro. Se você acha que o que nós fizemos é uma forma... deixa eu falar. É uma forma de desrespeito à sua família... Não, Marcos. Só, por favor, deixa eu falar, pelo amor de Deus, cara, só vou me ajoelhar pra eu falar. Se você acha que aquilo é uma forma de desrespeito com a sua família, quem não deve fazer é você. Marcos. Deixa eu falar, por favor. Meu Deus, fala então, finaliza. Porque eu, com a minha família, tô de boa. Eu não tenho que dar satisfação nenhuma pra minha mãe, pro meu pai. Eu venho aqui, eu vim pela minha vontade e eu tô pronto pra fazer o que eu quiser aqui dentro. Tá, certo. E a última coisinha que eu queria falar, que talvez lhe faltam alguns conceitos médicos que eu posso explicar, ou é realmente uma coisa que você não quer ver. Não quero saber, Marcos. O pessoal entre duas pessoas pode ocorrer de várias formas, tá? A transar não significa só penetração pênis, vagina. Marcos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não faltei com respeito com ninguém. Você gritando aqui e você... Você só pediu pra eu ter respeito com a sua família. Pô, se você acha que isso é errado, então quem tem que ter respeito, quem não tem que fazer é você. Marcos, eu faço o que eu quiser. Tá, mas não joga só pra quem? Agora, eu faço o que eu quero, mas ninguém fica falando pra mim, fica gritando coisas sobre mim por aí, igual você fez aqui agora. Senta lá, por favor. Não foi bonito aquilo, não foi certo. E não teve nada a ver. Senta lá, não precisa gritar. Eu falo do jeito que eu quiser. Mas não precisa gritar, eu não vou. Não estou gritando. Não, você tá. Eu não tô gritando. Vai dar uma baixadinha do bom. Não tô gritando, Marcos. Tá, você tá, mas senta lá. Pode falar. É isso que eu tô te falando. Pode baixar. Eu faço o que eu quero da minha vida. Cara, eu tô menos de um metro de você. Meu Deus do céu, como é difícil a comunicação com você. Cara, eu tô menos de um metro com você. Gente. Pode falar baixo, pode falar normal assim. Eu não consigo falar baixo. Não, mas daí eu não vou conversar. Eu tô conversando normal com você agora. Meu Deus, Marcos, primeiro, você é muito difícil de conversar com você. Não, nem um pouco. Você acha que não, é porque você acha que você tá sempre, não sei, com a razão. Você acha que eu tô ofendendo a tua família? Gritando ali, o que você gritou, sim. Por que eu trazei com você? Não, a gente não transou. Chega, Marcos. Na boa. Isso é muito louco. Que mundo você vive? Corta lá o... A madeira lá, a lenha, por favor. Que mundo você vive? Eu vivo muito bem, obrigado. Não. Talvez esses foram os seus erros, Marcos. Menos. Eu não perguntei se você vive... O menos é mais. Eu não perguntei se você vive bem ou mal. Eu perguntei em que mundo você vive. No mesmo que você. Só que sabe por quê? O que acontece? Mesmo que o meu não. É que o mundo, ele é feito de milhões de pessoas completamente diferentes umas das outras. Mas, Ana, você quer esconder uma coisa de dez pessoas que o mundo inteiro está assistindo? Eu não quero esconder nada de ninguém, só que você gosta de expor os outros. Esse que é o seu problema. Expor, pelo amor de Deus. Expor, você expõe os outros. Tem uma câmera em... Ai, Marcos, me nega. Tem duzentas câmeras aqui dentro. Sou eu que estou expondo. Sou eu que estou expondo agora. O que é isso? Não estou. Não, faz, assume. Ô, Marcos, ninguém não está assumindo aqui, não. Mas é que você gosta de expor os outros. Você faz isso em várias situações. Não, mas por quê? Comigo é uma. Com outras pessoas são outras. Por quê? Por que que eu falei isso? Por que que eu falei isso? Porque você falou assim, ó. Você acha que pra ganhar o reality... Não, porque você já falou isso por aí. Deixa eu terminar de falar. E eu discordei na hora. Eu falei em tom de brincadeira. E eu discordei na hora. Eu falei em tom de brincadeira. Mas você disse... Mas, Marcos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você relaciona uma coisa... Só um pouquinho. Você disse... Só um pouquinho, Ney. Sabe o que ela disse? Ela disse que eu acho que pra alguém ganhar o reality tem que transar. Você falou isso. Você falou. Você falou isso. Ela falou isso. Ah, isso aqui que eu falei? Eu não vou falar pra não te expor ou não. Não, meu Deus.